Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Sente meu povo aparecendo aqui mais uma vez ao longo dessa quarta-feira, uma quarta-feira que a gente está acompanhando os outros jogos de Copa do Brasil, mas também não deixa de ter conteúdo aqui porque o Atlético já está classificado, o Atlético já está na semifinal, agora a gente entender quem vai nos fazer companhia, a gente ainda está entendendo se vai ter rodada no Campeonato Brasileiro no final de semana, confusão que o Flamengo vem fazendo aí nos bastidores para ter torcida ou não ter torcida, realmente vem sendo um fato para a gente ficar de olho, por enquanto nenhuma definição, medir 46 do dia 15 do 9 do dia 2021 e a gente está aqui para falar sobre uma mudança de modelo de jogo que pode gerar algumas perspectivas diferentes para vários jogadores desse elenco do Atlético, porque eu acho que o Atlético vive uma montanha russa quando o assunto é modelo de jogo, sabe? desde a saída do Thiago Nunes, vamos tentar fazer uma linha do tempo, quer dizer, desde o começo ali com o Dorival em 2020, Dorival em 2020, por que foi contratado? Porque atendia os requisitos das várias entrevistas que Paulo André, que Mário Celso Petralha acabaram fazendo, acabaram definindo o Dorival como um nome capaz de reiniciar um projeto que tinha vivido um momento de auge, mas a gente sabia também que vivia um momento de ruptura. Então, o Dorival chega e ele tenta implementar no Atlético um modelo de jogo que eu gosto bastante, mas talvez não tinha as peças suficientes para fazer com que esse modelo de jogo fosse capaz de transformar o Atlético num time competitivo. Sempre lembrando, o problema do Dorival foi muito mais em relação aos bastidores, foi muito mais em relação à maneira que vários membros da sua comissão técnica se relacionavam com alguns jogadores. Então, no final das contas, eu acho que a gente precisa levar isso em consideração, sabe? Então, o que eu venho trazer aqui para vocês é, Dorival, jogo posicional, pontas vindo para dentro, laterais chegando até o fundo, saída de bola curta, por baixo, valorização de posse de bola. E era um Atlético que acabou ficando um Atlético muito frágil defensivamente, e um Atlético construía pouco e ficava muito com a bola. Então, por isso que acabou se criando um estigma ali de, cara, a gente precisa ter um jogo mais vertical como era nos bons anos do Thiago Nunes. E se buscou esse jogo vertical? Não vou falar que não se buscou esse jogo vertical. A chegada do Eduardo Barros é para recuperar esse estilo de jogo, e eu acho que é até uma furada o Eduardo Barros ter aceitado naquele momento, porque se cobrava que o Atlético jogasse, como nos anos anteriores, com peças diferentes, né? Então, a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. Então, ele tenta um jogo extremamente vertical, com uma dupla de ataque de muita mobilidade, com Pedrinho e Fabinho, Cittadini, Christian e Eric, sendo esses jogadores rápidos de transição. A questão é, também não deu certo, sabe? Era um Atlético que continuava de maneira frágil, apesar do bom início com o Eduardo Barros. Chegou o Alto Olho, duas linhas de quatro, potencializa o Nicão trazendo por dentro, jogo de bloco baixo, jogo de muita consistência defensiva, é assim que o Atlético consegue se recuperar na temporada, fazer uma campanha de nível de G4, e termina o ano de maneira tranquila. Poderia ser um término de ano extremamente diferente. Antônio, como o Antônio vê o jogo, ele busca potencializar o lado ofensivo do Atlético. Existia muitas forradas em relação, ah, o Atlético só ganha de 1x0, ah, o Atlético só é bom defensivamente. Então, o que o Antônio faz? O Antônio, ele busca um repertório ofensivo maior, ele potencializa uma série de jogadores, deixa o Christian bem livre pra ele chegar no ataque, deixa o Vitinho bem livre pra fazer o que ele quiser, ele recebe o Terence, ele já encaixa o Terence de maneira muito certeira, sabe? Então, acho que o Antônio, dentro de todas essas opções, foi que ofensivamente fez o Atlético render mais. A questão aqui é abrir um buraco na defesa. E a gente volta agora a ter o pau no alto olho. Quais são as principais características do jogo do pau? Compactação, você tem que ter as linhas ali bem compactas pra não ceder espaço nas entrelinhas. Você precisa ter sincronia de movimentos. Cara, um volante saiu pra pressionar, o outro precisa cobrir, senão vai gerar um espaço e vai comprometer defensivamente todo o sistema. Acho que a gente pode falar também de velocidade nas transições. É um Atlético que precisa chegar rápido ao ataque, não é um Atlético que vai ter um ataque posicional. É um Atlético que vai polvoar ali o campo de defesa do adversário em poucos segundos e vai tentar resolver o jogo mais rápido, sabe? Acho que isso é um ponto a ser levado em consideração também. Como o jogo é direto, como o jogo é mais agudo, como o jogo é mais vertical, sabe? Então, acho que a gente vai ter algumas mudanças de panorama. O jogo é muito físico também. Então, quais jogadores eu acredito que eles podem ser potencializados? Não vou falar que eu tenho certeza que o esquema de três zagueiros vai continuar, mas acredito que seria uma boa. Eu, pelo menos, Thiago, se eu pudesse fazer a escolha, eu escolheria pela manutenção do esquema de três zagueiros. Então, partir da zaga. Acho que o Thiago Heleno, ele é potencializado porque ficando na sobra, ele tem mais controle das ações, ele consegue fazer a melhor cobertura, ele não vai ter que ir para aquele embate, porque as principais falhas do Thiago Heleno são falhas que ele vai tentar atacar o marcador e o marcador passa por ele por uma diferença de velocidade. Ele na sobra, ele já vai pegar aquela bola que o marcador passa, por exemplo, pelo Zé Ivaldo e adianta. A Thiago Heleno só chega na sobra. Acho que é um jogador que acaba ganhando outro status, pelo menos nessa formação tática. Acho que o Zé é um cara que vai ganhar moral. O Zé é um cara que o Paulo gosta bastante. Acho que se o Zé não subir a cabeça, é um zagueiro super válido e vem fazendo uma saída de bola muito melhor, por exemplo, do que o senhor Pedro Henrique, pelo outro lado. O lado esquerdo funciona muito melhor contra o Santos, também pela capacidade de saída de bola do senhor Zé Ivaldo, que não é nenhum primor não, é que o Pedro Henrique é muito ruim. Acho que Richard e Eric acaba sendo uma dupla de volantes que faz mais sentido para esse modelo de jogo, de mais pegada, de mais capacidade de pressionar, recuperar a bola e acelerar, porque esse é o jogo do Atlético. Recupera e acelera, recupera e acelera. Sabe? Então é um ponto a ser levado em consideração de dois jogadores que tinham menos capacidade de atuar no esquema do Antônio, porque valorizava a posse de bola, então flutuava ali no jogo. O Christian combina muito mais com esse estilo de jogo, até mesmo o Cidadinho. Mas olha como essa mudança de postura, ela reavalia os jogadores. Aí os laterais eu não tenho nem o que falar. Com mais liberdade, com mais capacidade de apoio, por exemplo, o Abner era uma flecha com o Paulo Autor em temporada passada e contra o Santos já volta a ser um jogador muito importante. O Abner é um dos jogadores com mais poder de criatividade no Atlético. Mais poder de criatividade. É um cara assim, fantástico, um camisa 10 pelo lado esquerdo. Eu canso de falar isso. Penso, canso de falar isso. Então é pra gente também abordar que esses caras vão ter mais potência, tanto o Abner pela esquerda, quanto o Marcinho pela direita. Sabe? Você pode falar também de um Micão com menos compromissos defensivos, um Terence com mais liberdade pra jogar, porque você vai ter mais operários da bola correndo por esses jogadores, sabe? Então é um ponto interessante pra gente levar em consideração também. Na frente, acho que o Kaiser talvez ganhe mais pontos que o Bissoli, porque é um cara de mais pressão, é um cara que incomoda a saída de bola, é um cara que incomoda a defesa adversária. Então, curioso pra ver como vai ser essa situação do comandante de ataque do Atlético, né? O Bissoli tem suas qualidades, acho um atacante melhor que o Kaiser, mas talvez nesse modelo de jogo o Kaiser ele seja mais compatível, porque a bola necessariamente vai passar menos por ele, sabe? Mas ele vai ter que ter um trabalho ali sem a bola muito, muito importante. E fico curioso também pra entender. Fernando Canezinho, Carlos Eduardo, que eram jogadores muito importantes, até mesmo o próprio Kelvin, sabe? O Kelvin com mais liberdade pra apoiar e menos compromissos defensivos pode ser uma peça que volte a nos auxiliar. Espero que essa fase ruim do Kelvin passe logo. Cadu e Canezinho foram jogadores muito importantes na temporada passada. Então a gente tá vivendo um novo momento, a gente tá vivendo uma mudança de modelo de jogo, uma ruptura nesse ponto da temporada. Nem vou dizer que é algo que eu aprovo, não vou nem dizer que é algo que eu gosto, mas é algo que a gente tá acontecendo. Então a gente tem que constatar. Contra o Santos, acho que muita coisa ficou clara. Acho que o autor ele tem que seguir esse caminho. Já pensando na sequência no Campeonato Brasileiro, já pensando nas decisões contra o Pé-A-Rol. Na semana que vem, gente, quinta-feira que vem já tem jogo contra o Pé-A-Rol. Quinta-feira que vem já tem uma decisão absurda contra o Pé-A-Rol. Então o jogo contra o Juventude vai ser muito importante pra acertar alguns detalhes. Assim como o jogo contra o América foi importante pro Atlético acertar alguns detalhes. Nossas prioridades são as copas. E a gente precisa tratar elas como as prioridades, não abandonando o Campeonato Brasileiro, óbvio. Mas entre mil mudanças de estilo de jogo e agora o autorismo voltando. E o autorismo ele não se limita a só se defender, a só buscar um autorismo. É bem mais complexo do que se imagina. Com bem mais repertório tático que se imagina. Agora vamos ver como esse Atlético começa a se comportar novamente na mão de um dos principais técnicos do futebol brasileiro.